Tch � trenn Tch Grey finança Pode vá começar, vai 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 DJ Pauline de novo CJ Pauline de novo A desse crocodilo DSJ DJ Pauline no toque da novela Veio na contramão Com a bunda no chão 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 Ela sentando na sequência e se amostrando pros irmãos É o BN que tá mandando, então vê se pega a visão DJ Paul e no toque da novela veio na contramão Ela sentando na sequência e se amostrando pros irmãos É o BN que tá mandando, então vê se pega a visão DJ Paul e de novo, aí cê gosta né? E aí cê gosta né? Tchinjigui 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 Tchinjigui